Essa votação, seu presidente, é importante, não é só para os negros, não. É importante para toda a sociedade brasileira que faz justiça a um povo que foi a vida toda discriminada. E esse país é racista e a discriminação está no dia a dia, principalmente das pessoas de cor. As negras foram estupradas no Brasil. A miscigenação se deu pelo estupro. Foi algo absolutamente forçado. Gilberto Freire, que é outro que é hoje completamente renegado, mostra que isso se deu de uma forma muito mais consensual. E que, felizmente, isso levou o Brasil a ter hoje essa magnífica configuração racial. Quando eu vim para cá, que eu sabia que a vossa excelência ia me dar a palavra. Eu pedi, pedi mesmo, do fundo do meu coração, que o espírito de zumbi, a liderança de Mandela, que a história de Gandhi me iluminasse nesse momento. Eu não quero nada. Só deem oportunidade para o povo que foi sempre excluído. Só quem é negro sabe o quanto que é difícil essa caminhada.